Oi, gente! Bem-vindos mais uma vez aqui no canal! Pra quem me segue lá no Instagram já viu que eu postei ao vivo, em cores, em tempo real, que eu fiz somente escova no meu cabelo. Eu não alisei meu cabelo, tá? Porque eu não sou doida, não. Eu tenho que fazer isso novamente. O que foi, filha? O que foi, mamãe? Quem que vai ficar, filha, me pegar? É, mas eu só fiz escova no meu cabelo. Eu não vou alisar meu cabelo never again na minha vida. Nunca mais, não faça essa burrice. Mas como vocês estão vendo aí pelo título, sim, nós vamos viajar. Quem segue o canal vai lembrar que eu falei no começo do ano, foi a gente viajou no Natal. Na verdade, a gente viajou no Ano Novo e eu falei que assim que a gente chegasse a gente ia viajar de novo, só que a nossa viagem teve que ser cancelada por conta da pandemia, né? Então a gente cancelou a nossa viagem e a gente vai viajar amanhã de manhã. A gente vai viajar amanhã de manhã, então eu vou gravar tudo pra vocês. Eu já fui no salão, fiz o meu cabelo, fiz as minhas unhas semana passada. Hoje eu só fui, fiz escova no meu cabelo e fiz a minha sobrancelha com rena pra facilitar lá na viagem, pra ser mais rápido. E é isso, eu gravei um pouquinho lá enquanto tava fazendo, né, meu cabelo e a minha sobrancelha. E eu vou mostrar pra vocês todo o processo de, né, da gente arrumando as malas, enfim. Venha comigo que vão ter muitos conteúdos legais a partir desse vídeo. Tô muito ansiosa! Gente, deixa eu só mostrar o tamanho do meu cabelo pra vocês. Pra quem me segue e viu todos os vídeos do meu cronograma capilar, olha o tamanho desse cabelo, gente, tá batendo na minha bunda. Eu não lembro a última vez que o meu cabelo estava batendo na minha bunda. Eu não lembro, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Mas é isso, eu vou dar uma voltinha pra Dona Zara agora. São 8 horas, a Rafa tá jogando futebol. A gente já separou todas as nossas roupas que a gente vai levar, tudo que a gente vai levar. Já separei. Eu só vou, preciso organizar na mala. Colocar na mala, na verdade, porque já tá tudo separadinho. Então eu vou fazer isso com vocês, mas antes eu preciso dar uma voltinha com a Dona Zara. Gente, o Rafa chegou no futebol. Estamos aqui nos preparando pra colocar nossas coisas na mala. Já vou mostrar pra vocês rapidinho. Mas antes eu quero falar o nosso destino. Já devem estar aí no título, senão vocês vão saber agora. Onde que vai levar, marido? Nova York. New York. Estamos indo pra Nova York. Passar 4 dias lá. Vai ser muito legal. A gente tá aí amanhã, que é sexta-feira. Vamos passar sexta, sábado e domingo. Vamos voltar na segunda-feira. Na parte da tarde, né amor? Vai ser top. E pra quem, né, meus amigos mais próximos, sabia, já que a gente ia fazer uma viagem no começo do ano. Em janeiro, sabe que a gente teve que cancelar por conta da pandemia. E nessa época, eu estava trabalhando com a Florence, que é a mãe do Daniel. Pra quem me segue nas redes sociais, sabe que eu tava cadendo de um menininho. O nome dele era Daniel. E eles moram em New Jersey. E aí ela foi e me convidou pra gente passar alguns dias lá. Ela foi pra França. É, ela foi passar 3 semanas na França pra ver a família dela. E ela convidou a gente pra passar alguns dias lá na casa dela. E obviamente que a gente já ia de graça. Aqui, ó. A gente já ia. Quem é da quebrada sabe isso aqui, ó. Que diz isso aqui, ó. Na faixa. E a gente vai ir pra ficar hospedados na faixa, gente. Sem pagar a hospedagem, que já é, assim, um alívio muito grande. A gente vai já economizar na hospedagem. E a gente pode fazer mais coisas. Então, estamos indo pra Nova York. E é isso. Deixa eu mostrar as coisas aqui pra vocês. Gente, olha aqui como que está o meu quarto de visita. Essa é a situação da cama. Já separei todos os looks e roupas que a gente vai levar. Aqui tá 3 tênis que eu vou levar. Vou levar meu Air Force. Meu All Star preto. Meu All Star vermelho. Ali tem um pijama. Vou levar dois, se eu tinha um bed e um preto. Ali tem as minhas calcinhas, peças íntimas. E cada montinho desse é um look. Eu tô levando dois looks pra cada dia. E um extra, que caso a gente for sair à noite pra algum lugar. Algum restaurante mais elegante, tô levando também. Mas, é, que nem eu falei. Dois looks pra cada dia. Cada dia, como a gente vai ficar quatro dias, tem o seu numerozinho. Pra mim já saber, não, né, perder tempo com isso. E aí, aqui tá a roupa que eu vou também. Eu vou com uma calça jeans. Uma blusa de moletom que é um cropped. O meu All Star vermelho. O resto vai tudo na mala. Não vou mostrar os looks agora pra vocês. Porque eu quero que vocês vejam durante o vlog. Pra não ficar nada repetitivo. Mas quem viu os vídeos da Shein. Comprinhas da Shein, que foi há dois vídeos atrás, se eu não me engano. Vão reconhecer algumas peças aqui. Do Rafa. Ele separou quatro shorts. Homem é tão prático, gente. Meu Deus. Olha essa praticidade aqui do homem. Olha a mulher. Mas, enfim. Ele pegou quatro shorts. Dois jeans e dois mais molinhas assim. Um preto e um bege. Vamos levar todas essas camisas aqui. São oito camisas. Duas pra cada dia, se caso precisar. Ele também vai levar três tênis. Um ele vai no pé. Os outros dois vai na mala. Separou as cuecas dele aqui também. E aí, aqui eu estou separando nossos acessórios. As nossas necessárias. Meus instrumentos. Câmera, carregador. Essas coisas. Aqui eu já separei todos os nossos acessórios. Relógio do Rafa. Meu. Anel. Colares. Brinco. Chokers. Enfim. Aqui está a minha câmera. Tem bateria carregada. É carregador portátil. Portátil. Portátil? Eu acho que é assim. Aí aqui tem um óculos. Eu preciso pegar o meu outro óculos também. Tem o meu boné do New York. O meu e do Rafa. O meu perfume. Aqui está a minha necessária de maquiagem. Eu estou pretendendo não precisar fazer maquiagem. Não quero usar maquiagem lá. Só se a gente for para um lugar assim muito chique. Eu precisar estar muito, muito arrumada. Caso o contrário. Quero ficar mais com a pele limpa mesmo. Sem nada. Para não ter que ficar se suar. Se alguma coisa tem que ficar, né? Oleosa. Aí aqui está a minha outra necessária com as minhas coisinhas de miniatura. E também estou levando meu creme. Como eu mostrei para vocês. Eu fiz escova. Mas estou levando meu creme. Nesse caso eu queria lavar o cabelo lá. Eu também tenho. Tem aqui shampoo, condicionador. Tem gilete. Tem esse negocinho para desamassar roupa. Sabonete. Deixa eu ver. Esse negócio de tirar a pele da roupa. Aqui está o nosso roteiro. Se vocês quiserem eu posso mostrar ele detalhadamente. Tem o roteiro dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Horário de tudo. Preço. Posso mostrar tudo para vocês. A gente vai levar essa mala aqui de rodinha. E essa mochila aqui de mão. Só. E eu vou levar uma mochilinha também comigo. E vou separar todas as nossas roupas em saquinho da Shane. Que aí fica mais fácil. Vou separar por dia e por looks. Que aí fica muito mais fácil e mais organizado. A minha viagem. Gente, estamos fechando a mala. Coube tudo. Mais as nossas necessaires. Essa aqui é com as miniaturas. Tipo sabonete. Essas coisas. Esse aqui é todos os meus skin care. Maquiagem. Aqui estão as nossas injetarias. E aí essas coisas aqui. Documento. Câmera. Boné para não amassar. A gente vai colocar na mochila da Adidas. Certo? Então é isso. É isso. Carregador. Todas essas coisas. Passaporte. Identidade. Tudo isso a gente vai pôr naquela mochila. E aí a gente pode... A gente comprou essa mala aqui. Que foi 35 dólares, né? 35 a ida e 35 a volta. E pode 23 quilos. E a gente pesou. O Rafa vai pesar de novo para ter certeza. Mas deu 18 quilos. Então tá de boa. Olha como a gente pesa a mala. Deixa eu ver. Deu 93 e 5. Ai, meu cabeça. Então faz a conta aí. 70 quilos. Deu 19 quilos. Então tá ótimo. Perfeitíssima. Coube tudo. Tá vendo? Coloca comigo, meu amor. Que você vai longe. Agora a gente precisa ir lá na casa da Dona Morrinha. Porque ela vai ficar com a Dona Zara. Já vamos com a mochila. Dona Zara. Zara! Sabe aí? Ela vai ficar com a Dona Zara, amor. Tá ficando tarde. É melhor a gente ir lá deixar a chave e voltar. E pôr mochila. Que ela vai ficar com a Dona Zalinha cuidando da Zara aqui em casa pra gente. E eu preciso deixar a chave de casa lá com ela. Uma hora depois... Estamos em casa. Já fechamos a mala. A única coisa que falta aqui é eu colocar as coisas do meu skincare. E as nossas escovas de dentro. Mas isso eu vou fazer amanhã quando a gente já fizer tudo. Já coloquei todos os meus eletrônicos aqui dentro da bolsa. O remédio. Lencinho, decido, chapéu que é nessa bolsa que ela tá indo super leve. E aqui na minha bolsinha eu coloquei os nossos documentos. E é isso. A câmera tá aqui, tá carregada, tudo certinho. Aqui tá minha roupa. O Rafa tá com a roupa dele ali. O iPad tá carregando que a gente vai levar. E é isso. Eu vou jantar agora. O Rafa já jantou. Ele vai tomar banho. Eu vou jantar. Tomar banho. Deitar. Dormir. E eu volto amanhã com vocês já pra gente partir pra Nova York. Até amanhã. Tchau. Gente, meia noite. Acabei de terminar de deixar aqui as instruções pra Lohane e pra minha mãe. Que elas vão cuidar da Zara da minha casa. Mas tá tudo aqui, ó. Certinho. Uma mãe preocupada. Deixou a quantidade que pode dar. Dos docinhos, das coisas. Fogostinho. Ai, meu Deus. Minha filha. Já trocamos aqui. A fraldinha dela. Ela já usou. Já coloquei água, ração. Agora eu preciso tomar um banho de mim. Porque daqui a quatro horas eu preciso estar em pé. Meu Deus. Oi, gente. Agora são... Que horas são horas? 5h14 da manhã. Estamos prontos. A Rafa já tá chamando o Uber pra gente partir pro aeroporto. Mostrar meu look em aeroporto. Vou mostrar como que eu vou apertar. E é isso. Bora partir. Olha, esse é o meu lookinho. Troquei a calça. Coloquei uma calça preta. Um boletãozinho. Do All Star que eu tinha falado pra vocês. O vermelho. Aqui. Cabelo. Fiz o meu skincare normal de manhã. As coisas da Zara estão todas separadinhas aqui. As malas duas estão fechadas. O Rafa tá aqui pedindo Uber. O Rafa também vai todo de preto, né, mãe? É que eu coloquei esse saquinho com todos os nossos cartão. Passaporte, enfim. O ossinho que eu vou. Minha câmera tá tudo certinho. E é isso. Quando o Uber chegar, eu volto aqui com vocês. E é isso. E é isso. E é isso. Gente, acabamos de despachar a nossa mala Chegamos aqui no aeroporto, já despachamos a mala A mala era porque foi só uma despachada A gente ia aqui, pegamos aqui o patãozinho da mala E estamos indo pra ficar na frente do nosso portão E é isso, olha lá E dentro do aeroporto você tem que estar com máscara O tempo inteiro Agora lá a gente não sabe ainda contar Não precisa estar assim do lado de fora Mas não sabemos no estabelecimento ainda Então quando chegar lá eu venho falar pra vocês Gente, já acabamos de passar pela segurança Tudo certinho Aí agora a gente está indo já pro nosso portão Que é o portão 7A E aí, estamos no lobby aqui onde tem negócio pra comer e tal Só que a fila tá muito grande Mas eu quero já ir pra fila pra gente não perder o nosso portão É ali, é na hora que a gente passou ali Agora vai Estamos entrando no avião Gente, estamos entrando agora Gente, já estamos dentro do avião Mas a gente vai ter que esperar 20 minutos aqui Vento na pista Porque o furacão Wesley que estava passando aqui Do começo da semana Tá chegando lá em Nova York agora Então tá ventando bastante Pessoal lá de Nova York A torre falou pra gente Os pilotos esperavam 20 minutos E aí a gente vai decolar Então faz mais uns 10 minutos que a gente tá parada Então é isso Então aqui A pista de decolar é ali já E a gente tá na pista de voado Só esperando Pra decolar E aí Se inscreva. Se inscreva. Gente, já pegamos a mala. Pegamos aqui dois suquinhos de laranja, dois bagel egg and cheese. Bacon egg and cheese, é verdade, no Dunkin' Donuts. E agora vamos pegar o Uber. Ai, amor, esse preço. O Uber tá dando R$50, não. Eita, que eu paguei agora. Vamos falar o tema. Ela falou que o sexo era mais barato, lembra? Então é isso, agora a gente tá indo, viu? Temos muitas coisas pra fazer hoje. E eu vou finalizar esse vlog já já. Gente, acabei de chegar. Vou comer no Uber. O Rafa comeu dele no taxi, eu não consegui. Tomou meu suquinho de laranja. E eles têm um gatinho. Uma gatinha, na verdade. Esqueci o nome dela agora, mas ela me falou. E ela tá aqui no meu pé. Oi! 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 Ela tá aqui se estregando de mim. Eu vou mostrar o produto. Mas a gente já falou logo de claro. Cara, que a casa não é minha. Não é um hotel. Não é onde que eu estou pagando pra ficar. Então, não irei mostrar nada aqui dentro. Somente as coisas que a gente vai fazer em Nova York. Enfim, os passeios, as coisas. Tudo certinho, tá bom? Então é isso. Deixa eu comer aqui. Que a gente vai se arrumar e vai sair. Oi! Oi! Olha essa gatinha aqui. Pinchinha. Vem cá. Vem, olha. Ela é muito linda. Ela tava se estregando de mim. Olha só a minha roupa. Ela tava fazendo isso aqui. Exatamente, ó. Dá pra você ver pela minha roupa, né? Né? Sua chapada. Sua chapadinha. Será que ela tá cheirando azar? Oh, meu Deus. Olha isso. Você quer carinho? Você quer carinho? Gente, mas é isso. Vou finalizar já o primeiro vídeo por aqui. Falou. Tchau, tchau, amor. Tchau, galera. Vamos nos trocar agora e vamos começar os vlogs da viagem. Vamos ver o que é possível. É isso, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever. Se vocês querem assistir tudo em tempo real, vão lá me seguir no meu Instagram, que é Gabi F. Clemente. E é isso. Ative o sininho pra você não ficar por fora de nada que vai vir muito vídeo de Nova York e por aqui, tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.